Você sabe como é que eu aprendi a imitar esse maluco? A história é muito boa. Como é que eu aprendi a imitar Tony Ramos? Eu já te contei essa história ou não? Acho que não. Eu tava sentado, eu nunca imitava o Tony Ramos, eu não imitava. Não. Não. Mas você tem um... Não. Ó, você... Eu vou pegando. É proximidade. Certo. Também funciona. Exatamente, você vê as duas coisas. É, as coisas. E eu repito, às vezes, a frase, a última frase das pessoas, eu repito. E aí, eu nunca imitei o Tony Ramos. Eu tô sentado no aeroporto de Campinas, fazendo aquelas conexões, né, e tal, indo pro Rio. E tô sentado no aeroporto, eu já tava com o meu iPadzinho, mania de ler o livrinho no iPad, ouvindo música e tal. Aí vem duas pessoas, assim, duas senhoras. E eu já, né, aquela arrogância já, né, tá famosa. Falei, puta, já vou tirar o fone, porque vai pedir foto, né? Sabe assim, né? Vai pedir aquela foto. Ah, você tá uma metidão, assim, já. É uma metidão, você já dá aquela antecipada, né? E você percebe quando a pessoa já vem... É, você tá vindo muito forte. Na tua direção. Do jeito, é. Mas vindo forte, eu falei, caralho. Na mira. E eu já aqui, daquela olhada, rabo de olho, já tô dando aquela preparada. Passou batido. Tomei um Hamilton. Eu falei, caralho. Aí já fiquei bolado, né? Eu falei, porra, me enganei, não é comigo não, caralho. Não é comigo, abaixa o parol. Mas quem que tá aí, caralho? No aeroporto. Bicho, juro pro Deus, quando eu faço assim, o Tony Ramos tá aqui, o Campinas tá aquele bunda com bunda, né? Aquela cadeira do avião, do aeroporto ali. Caralho, o Tony Ramos tava aqui. Na tua costa. Aqui? Caralho. Aqui? Pode crer. Aí eu... Porra, Tony Ramos, né, caralho? Não vou pedir foto, mas... Tem que dar um salve. Vou pegar qual é a vibe desse maluco. Tirei o fone. Fiquei aqui, ó. Ah, que fila da mãe. Só escutando. É, só aqui, ó. Ele com a esposa, o caralho. Acho que ele tava vindo de Pauline, alguma porra de uma peça, o filme, sei lá o caralho. Lidiana é a mulher. Eu, sim, sim, ó. Bicho, juro por Deus. Ali eu aprendi. Ali você aprendeu. Você ficou ouvindo ele. Alô, isso, isso, pode fazer. Pode. Porque isso, são um querido, sem problema nenhum, fico eu feliz com isso. Eu falei, foi assim, cara. Olha, um cara que nunca mais eu esqueci essas falas dele lá no meio. Gente boa pelo corpo inteiro. Um querido beijo pro Tony Ramos. Um beijo pro Tony. Porra, é um dos caras mais queridos do meio, né? É um dos caras mais queridos do meio. Todo mundo sempre fala bem. É unanimidade. É unanimidade. É unanimidade. É unanimidade. Doce, generoso, do cancete. Que isso, eu que agradeço. Uma pessoa do seu calibre. Que fila da mãe. Você sabe que um ator de qualidade tem nome? Nelsinho Freitas. É verdade. Sensacional, meu amor. Entende tudo de balé de Minas? Caralho, coitado, velho. Toninho Freitas. E? Boa!